Da mesma maneira que nas eleições anteriores o PT dizia que pesquisa nesse momento não tinha tanto valor, a gente fala exatamente isso, que tivemos aqui na Bahia uma experiência de um candidato que tinha 70%, o outro 5% e no final venceu que tinha 5%. Por que essa demora de anunciar o segundo candidato ao Senado, o irmão Lazo? Dizem que foi muito por causa do PSDB, o que você acha dessa afirmação? Foi uma construção, havia verdadeiramente um debate interno sobre a melhor posição para o irmão Lazo na chapa, todos queriam o irmão Lazo na chapa, unanimidade, agora havia um debate sobre se a posição melhor seria vice, como candidato a vice-governador ao Senado, prevalecer ao Senado.